Ele vai na execução da cobrança, escanteio, perna direita, bola dentro da área, ela passa por todo mundo, a batida! Gol! Do ABC! Vai ABC! Vai Paulo Sérgio! O atacante não perdoa, pegou de primeira pro fundo do gol! O passe, trabalhando ali, a jogada deu voltando, dentro da área, Paulo Sérgio! Gol! Vai ABC! Vai Paulo Sérgio! Na categoria, na experiência, bem posicionado, recebeu e bateu de primeira pro fundo do gol! Segundo dele na partida, terceiro do ABC! Agora, Imperatriz tem um, ABC tem três! O detalhe você confere mais uma vez no replay, Paulo Sérgio! Vem a equipe do Vitória pra cobrança da falta! Já autorizado, Thiago Carleto com a perna esquerda, com a fita! E que no passo do Vitória! Thiago Carleto! Numa bom! Valabavi! Acompanhe na repetição, que bomba! Vem, Thiago Carleto, já tá tomando distância! Olha que imagem bonita ali dentro do gol! Esse é a Copa do Nordeste! Um show de imagens pelo Live FC pra você! Já autorizado! Vem a equipe do Vitória pra cobrança da falta! O torcedor já sinta a expectativa, Thiago Carleto, direto pro gol! O repórter dado pelo goleiro Mondragão! A cobertura do Wagner Silva! Esse campeio para o Vitória! Preciso falar alguma coisa? Não, não precisa mais nada, Daniel! Obrigado, obrigado! Na fé de já! Aí você acompanha na repetição a boa defesa do goleiro Mondragão! Pro outro ângulo no show de imagens! Tá valendo tudo! Vai tocando! Deixou de lado! Lá na frente Jeremias! Do outro lado chegando também! Jeremias! Jeremias! Limpou pra fazer! Bateu pro gol! Pro gol! Pro gol! Pro gol! Pro gol! Pro gol! Gool! Do Santa Cruz! Do Santinha! Pra matar o jogo no Arruda! Pra milhares de torcedores corais vibrarem neste momento assim como faz o Itamachul! Mais à frente! Seguiu agora que pega da bola! Dois da marcação fica difícil! Volta a bola lá pela direita! Vai trabalhando o time do Santa Cruz em busca do terceiro gol! Caindo na esquerda Jeremias! De novo o Limpou! Bateu pro gol! Pro gol! 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 Do Santa Cruz! Do Santinha! Jeremias! De novo! De novo ele! No último instante do jogo! Leandro Cavalho sai do primeiro! Vem o Vozão! Tapa na frente! Sai do marcador! Dentro da área! Olha o Ceará! Deu voltando! Vai marcar! Gol! Vai! Será! Vai Felipe Baixola! É festa da torcida do Vozão! Empata o jogo na Arena Castelão! A linda jogada individual do Leandro Cavalho que acreditou! Dentro da área! Deu voltando! Felipe Baixola! Estamos juntos! Vem o Ceará! Tentativa do passe do Felipe Baixola! Arbitragem tá marcando o pênalti em favor do Ceará! Penalidade máxima para o Vozão! Goleiro do Ampola e caído! Você confere mais uma vez no replay! Leandro Cavalho na jogada do Ampola e saindo do gol! E foi! Wesley! Chega bem na luta! Afasta o perigo! Essa bola tá viva! Vem o Ceará! Dentro da área! Caiu! Penalte! Penalidade máxima marcada em favor do Ceará! O Leandro Cavalho! Ele tá querendo demais no jogo! Mais um pênalti para cima dele! Acreditou! Lucas Mugni fez ali a carga para cima do Leandro Cavalho! Leandro na inteligência! Tá caído! Pênalti marcado! Pênalti marcado! Tchau! Não dá pra cima dele! Pênalti marcado! Tchau! Tchau!